Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas, o tempo tic-taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha o teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa, enquanto não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá